Olá querida pessoas deste mundo agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer uma coletânea com os seus próprios vídeos do YouTube entendam que são os seus vídeos que estão no YouTube que já foram enviado que já estão lá no site não é o vídeo que você pretende enviar que você vai enviar que está no seu computador mas é que estão lá como você pode fazer uma coletânea desses vídeos através do próprio YouTube porque o YouTube tem um editor de áudio ou digamos quase que um movie maker como você pode fazer isso vamos ver então beleza você vai fazer o login na sua conta obviamente vai gerenciador de vídeos e você vai ter uma relação de todos os seus vídeos eu vou explicar uma coisa antes todos os seus vídeos que tiverem que essa com essa com essa notificação que inclui conteúdo protegido por direitos autorais ou seja significa que é um vídeo que tem o direito autoral de uma outra pessoa que não seja você provavelmente então esse vídeo não vai dar para você incluir nessa coletânea na hora de fazer a coletânea ele não vai aparecer no editor de vídeo do YouTube Ok por causa dos direitos autorais somente os vídeos que não tiverem nenhuma informação de direito autoral requerido beleza 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 então você vai até a opção criar o invés que ele é opção editor de vídeos bom então vai aparecer a relação dos seus vídeos vamos supor eu faço bastante vídeo de tutorial sobre o do adobe audition eu vou pesquisar aqui a palavra adobe que é o nome do programa de áudio adobe o ao adobe e venho na lupinha e pesquisou clico em enter então todos os vídeos meus vídeos que não tem direito autoral requerido né de terceiro eles vão para eles vão aparecer aqui eu posso clicar nesse sinal de nada eu posso fazer um sinal de mais e automaticamente esses vídeos vão ser vão sendo adicionados aqui embaixo nessa multi track é porque todos eles vão fazer parte o dia um só vídeo de uma coletânea entendeu com os meus próprios vídeos interessante isso né e a medida que você vai colocar nos vídeos aqui vai aparecendo o tempo e tá durando esse digamos vídeo gigante ou essa coletânea que você tá querendo fazer a no caso aqui essa coletânea com os discos que eu coloquei até agora ela dura dois duas horas e dois minutos a mas mais então vou colocar mais aí vou clicando no sinal de mais ficando no sinal de mais vou ficando no sinal de mais e aí vai e se der um erro continua e aí eu não sei se continua assim mas antes você conseguia salvar no youtube no máximo três horas de vídeos ou seja três horas dessa coletânea com seus vídeos eu não sei se agora pode mais e vou tentar 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 salvar mais aqui para ver se ele vai deixar e vamos ver o tempo limite e olha era só três antes era só a agora mudou aqui ó a duração total deve ser inferior a quatro horas então antes era três horas agora é quatro horas o que o que isso significa que essa coletânea todinha que eu tô fazendo com todos esses vídeos que estão no meu canal ela pode ser no máximo quatro horas se tiver mais quatro horas eu vou ter que tirar um vídeo como é que eu vou tirar é só eu vim aqui e próximo do nome do vídeo clicar no x e vai aparecer tá vendo então agora a minha coletânea dura três horas e quarenta e nove minutos aí então é só eu escolher um nome para minha coletânea por exemplo e aí o vídeo aulas do o 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 e salvo o meu projeto se eu quisesse poderia também pesquisar outros temas dependendo obviamente de quais são os vídeos que você possui no seu canal e sobre quais temos você costuma abordar obviamente quem você se você faz digita diversão como eu eu poderia por exemplo a pesquisar aqui a eu tenho versões por exemplo da Beyoncé eu poderia colocar Beyoncé e vem na lupinha então todos os vídeos que eu postei no meu canal da Beyoncé que não tem reclamação de direito autoral eu poderia colocar também nessa coletânea aí eu iria fazer uma outra coletânea eu colocar coletânea de vídeos da Beyoncé e depois eu virei aqui na opção criar vídeo quando eu clico aqui o próprio YouTube vai falar assim olha volta mais tarde que nós estamos processando seu vídeo e daqui a pouquinho ele vai estar né disponível no vídeo no YouTube aí você coloca as informações na caixa de descrição e sei lá vídeo aulas o empate para o que você quiser e escolhe se ele vai ser publicou não e vem salvar e quando você for na sua lá no gerenciador de vídeos quando você for no gerenciador de vídeos então esse vídeo vai aparecer pronto ou seja depois que o YouTube acabar de processar o vídeo obviamente né gente não vai ser antes vai ser depois que ele poder processar o vídeo e aí depois é só assistir vai ser né essa coletânea que você mesmo fez com seus próprios vídeos e basicamente é isso então essa dica que eu gostaria de dar para vocês então até uma próxima vídeo aula beijo abraço foi se inscreva no meu canal